Magia é para transformar o seu carro num ímã de prosperidade. A partir da magia mental, a gente pode acessar e magnetizar diversas energias e vibrações em nossa volta. Com esse vídeo aqui eu vou te ensinar como fazer com que o seu carro seja um ímã energético que atrai a prosperidade e abundância. Primeiro, você vai ativar o escudo de energia. Para ativar o escudo energético, basta esfregar as mãos umas nas outras por 5 segundos e você vai direcionar ela para o carro, imaginando uma luz prata saindo das suas mãos e envolvendo o carro. Quando você visualizar isso, você vai dizer, eu agradeço a Deus pela existência desse carro. Eu sou grato a tudo e a todos que contribuíram para que ele pudesse existir. Dois, você vai fazer uma ativação da frequência da prosperidade. Depois que você realizou o procedimento anterior, você vai pegar um papel branco e vai escrever nele. Este carro é um ímã de prosperidade. Esse é o meu templo móvel de abundância. Agora você vai colocar esse papel em algum lugar que fique visível para você dentro do carro. Porque ele vai se tornar a sua oração toda vez que você entrar nele. Gostou dessa magia? Então comenta aqui. Eu vou fazer e ativar o fundo de prosperidade.